Galera, o seguinte, o Lloyd veio aqui em casa me chamando pra fazer um churrasco, eu achei meio estranho isso aí, meio brotherage, faz um churrasquinho de leve aí, acabou chegando mais gente, pegou aí o Guizinho, deve ser amigo do Lloyd, o Netinho, também deve ser amigo do Lloyd, tem mais um ali ó, Yuri Parraga, ô Bino Lloyd, já tá com a armada montada aí, a barraca armada, como é que fala? Ô, que isso cara, você quer fazer barraca armada? Vamos lá fazer um churrasco lá em cima lá, vamos fazer uma trilha off-road aqui hoje, deixa o like, inscreva no canal, vamos lá, preparado Lloyd? Bora, 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 vai puxando aí. Tá com espeta aí? Tá espetado em tu aqui ó, tá levando a sua caçaceria aí ó. Não, tá aqui na minha caçamba aqui ó, vambora. Pois é, o espeta tá na sua caçamba aí, agora tu tá com o ombro do churrasco. Ô, meu Deus, mas fala pra onde é que você vai, velho, você vira pra esquerda. É pra seguir, é pra seguir, off-road é pra seguir, não é pra ficar me batendo. Vambora. Tá meio que escurecendo a impressão minha. A impressão, a gente tá ficando cego, não tá não, olha o céu azulzinho, velho, tá doido? Sei lá, parece que tá meio a natureza, tá? Não estraga a natureza não, vem na moralzinha. Quer me passar? É só seguir isso aqui ó. Pode ir, pode ir. Ah, o cara aí doidão aí ó, quase que o que é louco daí. Ô, amigo seu aí, ô, 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 a madeira, ô, ô. Não é amigo meu não, apareceu, ah, jogou a árvore em cima de mim. Isso, joga em cima de mim, o toco mesmo. O quê? Jogou o toco nesse aí? Jogou o toco em cima de mim. Não, não foi eu não, pô. O teu carro tá saindo foguinha aí, na lateral aí. É, tá, tá pegando fogo. Olha os caras, mano. Ah, pra lá, desce. Depois chamar, ainda bem que ele... Ô, 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 ô. Depois chamar esses caras, de onde vem esses caras aí, velho? Tudo amigo seu, né? Ah, tá, velho. Amigo meu nada, eu acho que pegou o bonde ali e veio atrás. Ah, eles pegaram até o carro do churrasco, o carro do off-road. Ah, pois é, mas aí, olha lá, olha lá, parece que foi doido. Olha, olha lá, olha. Meu Deus do céu, bora. Nossa senhora, velho. Lá em cima, lá, sabe que a gente vai chegar à TV? Eu acho que tá anoitecendo, meu irmão. Lembrando que eu estou fazendo live todos os dias aqui no YouTube, no meu canal de live. Link na descrição e no comentário fixo. Bora pra live. Ah, velho, você tá ficando doido, cara. Você tá dando problema. Eu acho que já são umas 4 e meia. Olha o sol, velho. O sol, mesmo assim, velho. O sol tá macio, velho. Macio? É, você. Você comeu ele, mas sabe se tá macio? Pegou nele? Tá mais mal. Sem destruir a natureza, hein? Desvia aí das árvores, desculpa. Eu tô desviando. Os caras que estão quebrando tudo aí, ó. Ah! Que risa, velho. Tá muito nervoso. Ah, deixa eu jogar o carro em cima de mim, pô. Se a represa estiver cheia, azedou, hein? Mas eu acho que não tá, não, velho. Daqui a pouco a gente vai ter que ligar o 4x4, hein? Aqui ainda tá 4x2. Você já tá no 4x4, já? Eu tô é com fome. Fome? É. Já já nós achamos a churrasqueira aí, ó. Achamos o quê? Entendeu churrasqueira. Aí, dá pra fazer aqui também, ó. Essas casinhas aqui de beira de... A gente faz amizade com os tiozinhos aqui, ó. Que moram do lado da represa aqui, ó. Pois é, velho. Não, mas vamos fazer lá no topo, vai ficar da hora. Ah, o cara parou. Acabou a gasolina dele, eu acho, diz. É, deu até que acabar, velho. Dá pra fazer debaixo da ponte também. A ponte tá limpinha. A gente já fez churrasco debaixo da ponte com o motoclube. Motoclube? É da hora, né? É bom, é bom, é bom. O netinho tá... Olha, olha. De redite, olha lá. Tá doidão. Ah, vai dar aquele pulo off... Beleza. 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 Dá seu jeito de escapotar isso aí, que eu não vou chamar o guichão. Meu Deus. Nossa senhora, deu alienígena. É, leio. Bantei aqui em cima. Meu Deus do céu. Aí agora dá pra pular. Alô, Minecraft. Alô, Minecraft. Aí, ó, chegamos aqui no off-roading. Aqui é, aqui é, aqui é barranéu, hein? Aqui é o pulo, aqui é o pulo. Pula onde? O seu pulo, acho que o meu não pula não. Deixa eu ver. Não pula, velho. Ah, eu não posso pular não, churrasco. Ai! Ai, voou os espetos tudo pra cima. Não, não voa, não, voa, não, voa, não. Não tá amarrado, não? Tá amarrado, mas mesmo assim, né? Ai! Mas o que é isso? Mas o que é isso? Eu freiei pra tu passar pra lá, tu virou pra esquerda, cara. Meu Deus do céu, velho. O cara vem, o cara vem e me para na minha frente pra me bater, velho. Era só você ter ido reto, meu joão. Não, não dá pra fazer o off-roading com você, não. Olha, cara, é só você ter ido reto, velho. Olha o cara da distúr aí, ó. É, quer churrasco. Olha o boi, eu não tenho churrasco pra todo mundo não, tá? Comprei carro pra todo mundo não. Carro de gato. Faz a gente achar uns gatos aí. Olha, 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 olha. Não abre espaço pra gente passar. Cara, o cara vai do seu lado, velho. E o seu carro é Dakar, o seu carro ainda é bom, hein. É carro de quem? Dakar. O meu é um Toyota Tundra. Ah, tá. Entendi. Pô, essa Tundra tem no Brasil, será, mano? Essa Tundra é bonita, né, velho? Cara, eu não sei se tem, velho. Deixa nos comentários, galera, tem? É muito bonita essa Tundra, mano. É uma Toyota, tipo, ela é muito grandona, tá ligado? Ela não tem nada a ver com a Hilux, ela é grandona. Eu acho que quem tinha uma Tundra é aquele cara do Drift. Qual? Faz Drift. Tem Brox? Não, mano, brasileiro lá, faz Drift na garagem. Ah, o... Não sei o seu nome dele, ele tem uma Tundra. Tiago Romano? É, tem, eu tinha uma Tundra. A dele, não sei se é dessa nova, mas ele tem uma Tundra. Ah, então tem no Brasil, então, pô. Não, a importação, às vezes, é neta. Mas aí já tem. É, tem no Brasil. Pô, tô pra cá, tem, hein. Essa sua aí não tem, não, velho. Essa aqui não tem, não. Essa aqui é da... Juvens Knives lá, velho. É daquele spooler essa aí, eu acho, sabe? Aham, eu peguei ela emprestada com um gringo aí. Nem é minha, não. Olha, o cara acabou... Ah, morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Olha, 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 olha. Meu Deus. Desamigo seu aí de Tinder, velho. Que amigo meu? Eu não conheço não, jovem. Os caras que brotou ali... Aham. O cara que brotou e perguntou. Pode ir aí? Vai. Vai, vai. O Lorde fica fazendo amizade. É, mas aí você tem que ver o negócio seguinte. O preço da vaca é 120. 120 com 240 dá quanto? 480. 480 menos 150 dá quanto? Com 320. Voltou pro 120 da vaca que ela vai fazer o churrasco. Lá em cima, naquele final da ladadeira lá. Juntos da cachoeira. Pode pegar água. Fazer, pegar água. Pegou mais alguém aí. Quem quer ir lá fazer churrasco? Quem? Não sei. Pegou alguém aí no telefone aí. Eu acho. Fez pelo um? Você escutou o outro, pelo um? Escutei, escutei. Escutei. É, acho que é um rádio. Você é no churrasco? Ei, churrasco, carne e fome? É, é um churrasco. Ih, você não pode comer muito mais não. Ah, é, ele não aguenta não. É muita carne não. Passa o endereço no zap que eu colo, pô. Vou te passar, vou te passar. Estamos subindo na montanha aqui pra fazer um churrasco. O Lorde chamou os amigos dele do Tinder, você acredita? Que chamamento do Tinder, o que, rapaz? Os caras brotaram do nada. É, era só eu e ele na Broderide, aí ele já chamou o Lorde. Pô, sai pra lá, né, na Broderide. Eu vou comprar um quilo de linguiça ali, no próximo churrasco que eu colo, então. Vai, dependendo. Dá pra ir nesse ou esse aqui. Chegamos lá ainda não. Misericórdia, velho. Estamos subindo na trilha aqui. E eu te perguntar. Dois quilos de linguiça. Não dá não. Pra vinte pessoas. Dá pra vinte comer? Não dá não. Não dá não? Eu já compro aqui, já. Se não, eu vou ver trás pra você aí. Quer dois quilos de linguiça? Não. Os amigos do Lorde aqui, eu acho que ele vai querer. Mas eu no churrasco, eu não gosto muito de linguiça não, velho. Ah, eu também, mano. Eu, ó, churrasco. Se não tem linguiça, então eu não vou nesse não. No outro eu levo bastante linguiça pra vocês, tá? É, é, é. Desumilde, tá vendo? Mas na verdade, na linguiça é bom. Olha ali no açougue ali. Demorou. Linguiça, linguiça é bom pra churrasco. É alguma perromba. Mas a carne que eu não gosto muito de churrasco, sabe qual que é? Ah. Carne de porco. Ah, eu também não. Eu também não gosto de carne de porco. Velho, churrasco pra mim é só carne de boi, velho. Carne de boi, carne de boi e, como é que chama, bom diário. Galera, deixa nos comentários aí, ó. Ó, seguinte, quando você vai num churrasco, hoje em dia não tem esse negócio mais. Ah, chega aqui no churrasco que vou fazer um churrasco pra tu, pra nós e tal, você não leva nada. É. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, ah, vamos fazer um churrasquinho, traz o que você vai beber e traz também um quilo de carne. É, um quilo de carne. Um casal. Aí o cara leva a cerveja, pavária e linguiça. Escuta, escuta. Você tem esse amigo que vai nesse churrasco, você tá lá só Heineken, uma Heinekenzinha top e só picanha, contra filé, alcatra, umas carninhas boas. Aí esse amigo seu vai lá, leva uma caixinha de skin cariol e leva sozinha. Aí ele vai e come a picanha e toma sua Heinekenzinha. Você tem esse amigo aí, mano, tem muita gente que faz isso, tipo safado. E aí a bavária fica lá na geladeira, skin cariol. Fica na geladeira, se você vier da casa, cabe cadê a cerveja? E o cara, ah, trouxe linguiça porque eu não achei carne. O cara fala isso. Ah, na moral, é porque eu gosto de linguiça. Aí você faz a linguiça, eu tô pra comer também, de vagabundo. Não, sempre tem esse... Esse... Ô, Lloyd, você foi multiplicando os caras, velho. Ó, velho, os caras estão brotando aqui. Isso aqui não está acontecendo não, velho. Oxi. Não vai ter carne pra todo mundo, não. Eu só postei lá uma foto no Instagram, fazendo uma trilha aqui off-road. Ah, tá explicado, tá explicado. Caso você não segue eu e o Zoio no Instagram, segue lá. Arroba Lloyd Game e arroba Zoio Game Oficial. Ele foi postar... Aqui, aqui, ó. Dá pra fazer aqui, ó. Se o cara não quebrar... Ai, ai, ai. Não, mas aí... Aí, ó. Vamos parar o carro aqui, ó. Aí, ó. Dá pra fazer aqui. Olha, mano. Olha a tanta da tia, tia Maria aqui, ó. Olha, dá pra fazer o churrasco aqui, ó. Olha a cadeirinha aqui, ó. Olha ali. Será que tem alguém em casa? Não sei, velho. Ô, de casa, chama aí. Ô, de casa. Bozina aí, bozina aí, bozina aí. A chave, acho que a gente bota no tapete ali, ó. Nossa, essa buzina aí... Essa buzina aí, eles não vão aparecer, não. Olha a minha buzina também, ó. Então a moto tá aqui, a moto tá aqui, a moto tá aqui. Deve tá em casa. Ah, então eles estão aí. É que eles fechou com medo de nós chegar aí, velho. Já falei que eu ia aparecer no churrasco aí, ó. Fô, de casa. Uma XTZ azul. Não sei, mano. É, o carrinho de mão aqui. Não sei se tem alguém em casa, não. Não sei, não. Tô tentando ver lá dentro da casa, lá, ó. Aí, velho, casa... Aí, ó, lá, lá. Abandonada não é, não. Tá toda bonitinha lá dentro. Os móveis todos rosas. A TV tá ligada, a TV tá ligada. Não, ó, vamos parar por aqui mesmo. Dá pra gente fazer aonde? Aqui do ladinho, aqui, ó. Ah, vamos fazer naquele aqui, na frente aí, ó. No deck, deck? No deck, é, pô. Ah, vou parar, vou parar. Vou fazer o seguinte. Eu vou parar do lado aqui, a caminhonete aqui, ó. A caçamba, que fica mais fácil pra pegar por cima do deck, ó. Ah, boa, boa, boa. Precisa nem subir na caçamba, só abaixar aí. É, aqui. Eita, eita, lasqueira. Também tem um pedaço de madeira aqui, calma. Ah, dá bem que calma, né? Vou parar a minha aqui em cima, peraí. Ah, já sei. A minha eu vou parar do lado de cá, ó. O que que nós faz? Nós coloca o carvão aqui, e eu fico acendendo aqui, assim, ó, ó, ó. Aí, ó, pronto. Um fogo do escape. Pronto, pronto, aqui, ó. Acabou, tá do ladinho. Galera, vamos aproveitar aqui, botar o lojo pra comer uma linguiça, fazer um churrasco com os amigos dele. Deixa o like, inscreva-se no canal. Se vocês quiserem mais churrasco off-road, deixem nos comentários aí. Tamo junto, é nóis, valeu e fui.